Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um novo vídeo experimentando hoje, domingo, dia do chocolate. Sim, dia do chocolate, por quê? Eu vou contar uma historinha pra vocês. Lá em Recife, que eu não morava lá, lá na escola sempre tinha, tipo assim, segunda, sexta, normal, aula normal. E todo sábado e domingo sempre tinha atividade pra as crianças não ficarem na rua. Porque imagina só, gente, lá em Recife, aquele calor, praia, shopping, tudo perto, a gente ficava na rua o dia inteiro, pelo menos eu naquela época, né, eu não sei. Então assim, na escola todo domingo sempre tinha um negócio que a gente fazia lá, que era meio com café da manhã, com brincadeira, tal, só o quê, e era dia de chocolate. Tá, tudo bem que não era chocolate de verdade, não, era chocolate de verdade sim, mas não era chocolate muito bom, era aquele selo, sabe? Não, mas eu não posso falar assim, eu não posso falar assim, porque era muito gostoso, eu adorava. Mas enfim, era muito bom, eu amava. Todo domingo era dia de chocolate lá na escola, aí até hoje ainda tem essa coisa na cabeça, que domingo é dia de comer chocolate. Pra algumas pessoas, domingo é dia de pastel. E hoje nesse vídeo eu vou experimentar aqui, olha, trufas da Cacau Show. Inclusive nesse vídeo eu vou experimentar, olha só, uma trufa de algodão doce novo que eles lançaram. E eu tô super curioso pra saber como é que é isso daqui, e também o que tem aqui dentro, será que é um creme ou será que é um algodão doce de verdade? Mas enfim, eu aproveitei e comprei outra, gente, isso aqui não é propaganda, tá? Caso vocês pensem, não é propaganda, não tô ganhando nada por isso, eu tô experimentando por prazer mesmo, por indicação que me indicaram. Ah, inclusive, vai lá, beijo pra você que me indicou esse vídeo, super, super legal. Foi queza rompo, eu acho. Eu comprei de vários sabores, tipo assim, os sabores que eu mais gosto e os mais populares. Cada um foi R$2,25. E gente, eu já vendi trufa, sério, eu vendia trufa na escola, eu vendia por R$1,00. A trufa que eu vendia, ela era bem maior que essa. Olha só, essa aqui é redondinha. Mas enfim, olha só, esse daqui é branco. Tipo assim, esse é o sabor, não fala nada, só fala que é branco. Esse segundo daqui é laranja. Bora ver. Uau, olha só, gente, esse aqui é laranja. Só o cheiro já tem cheiro de laranja, super, super legal. Esse daqui é de morango. Gente, essa aqui é minha trufa favorita de todas. Eu sempre gostei dessa daqui de morango. Se bem que eu não comi essa de morango dessa marca, Cacau Show. Bora ver a próxima, olha, tradicional. Essa daqui é de brigadeiro, gente, eu nunca entendi trufa de brigadeiro, sério. Por que você tá comendo chocolate com brigadeiro dentro? Os dois são chocolates, né? Ou não? O próximo, olha só, gente. Uuu, olha, isso aqui é duas cores. Floresta negra. O próximo, olha só, gente, isso aqui é de cocada. Trufa de cocada. Eu nunca vi isso. É muito estranho pra mim. O próximo, olha, é esse de coco. Uou, coco, coco, coco. E os últimos são esses de algodão doce. Esse aqui é a novidade do momento. Eu tô muito curiosa pra ver como é esse daqui. E eu vou descobrir hoje mesmo outra trufa de algodão doce. Então, gente, olha só, eu misturei tudo. Então eu vou descobrir, sei lá, na mordida, qual o sabor de cada um aqui. E vou ver se dá pra provar. Porque como eu fazia trufa e eu vendia, então de trufa eu entendo. Sim, gente, eu entendo muito de trufa. Eu nunca fiz uma trufa branca na minha vida. Apesar de eu fazer trufa naquela época lá, eu nunca fiz uma branca. Então eu vou começar por uma branca. Eu quero saber como é uma trufa branca. Uuu, olha só, gente. Ela é tipo um creme. Ah, é um creme que tem aqui, ó. Um creme, ele é meio mole. Hum, esse daqui é de cocada. O recheio do meu realmente tem sabor de cocada. Mas o chocolate, ele é bem levezinho, sabe, hein? Ah, ah, peraí. Tô sentindo gosto de cachaça aqui. Mas o chocolate branco definitivamente não é, tipo assim, uau, que incrível. Ele tem gosto de manteiga, sabe? Ele é bem levezinho. Ele é igual ao seu chocolate com Kit Kat. Bem levezinho. E agora aqui o próximo, bora ver, peraí, esse aqui, ó, já. Bora ver qual é esse daqui. Eu acho que eu sei qual é esse. Eu acho que é de morango. Não, eu tô vendo aqui, ó. É rosinha. Eu acho que é de morango. Não, olha só que legal. Ele é duas cores no meio. Uau, olha, ele é morango de um lado e marrom do outro. Hum, bora ver, é bom? Por que morango? Ele é muito amargo. Peraí, eu não sei o que tem esse chocolate. Aliás, eu não sei porque é melhor das coisas da cacau show, trufa, não sei o quê. Eu sempre sinto gosto de cachaça, de bebida alcoólica. É incrível isso. Eu como alguma coisa assim. Eu sinto gosto de cachaça, isso aqui, olha, é de morango. Mas eu tô sentindo gosto de pinga. Eu nunca bebi, não. Já bebi pinga, assim, uma coisa. Eu já... Só pra experimentar, sabe? Porque... Experimentei. Tem um gosto igualzinho. É bem amargo. Ele é muito estranho. Sério, bora ver aqui o próximo. Hum... Esse aqui, olha. Esse aqui, gente, é de laranja. Trufa de laranja. Era uma das mais vendidas que eu fazia. Trufa era de laranja. Só não vencia a maracujá. Mas por que será que isso aqui é mais preto, hein? Bora ver se é bom. É duro. É laranja. Ai, que coisão. Hum... Por que é tudo amargo, hein? Gente, é tudo amargo. De fato, gente, quanto mais amargo, melhor. Porque ele é mais próximo, sabe? Do natural. Eu gostei. Só que... Como ele é muito amargo, sabe? Pra mim, ele é estranho ainda. Eu tô acostumada com chocolate, não com mal. Eu nunca gosto de chocolate meio amargo, sabe? Aqui, bora experimentar, sabe? Esse daqui, bora ver qual é esse. Olha só, se eu olhar por dentro. Eu não sei se é esse aqui é o tradicional. Sim, gente. Esse aqui é o tradicional. Eu continuo sentindo gosto de cachaça. Mas esse aqui é o mais gostoso até o momento. Eu adorei ele. Mas o único que o meu chocolate é tão gostoso da minha vida quanto esse da Kakao Show, sabe? Esse chocolate de fora. O recheio, gente, é muito estranho. Certo, gosto de cachaça. Bora aqui pro próximo. E o próximo, olha, esse daqui. Bora ver qual é. Esse aqui é o sabor branco. Olha como vem. Hum, esse aqui é muito bom. A única parte estranha é que você não consegue identificar o sabor desse daqui. É um negocinho branco, um creme, tá, não sei o quê, que não tem sabor de nada. Tá, tem sabor só de açúcar. E ele é muito gostoso esse branco. Mas eu queria saber o que é esse sabor branco do meio. Porque ele, sério, não tem sabor de nada. Agora aqui, bora experimentar. Esse aqui é a Floresta Negra. Hum, olha só, gente. Ele é branco, preto e rosa. Ele é tipo napolitano. Gente, que coisa amarga. Sério, é muito amargo. Mas enfim, agora bora pro próximo. Eu espero achar agora o de agudão doce. Porque eu tô louco pra experimentar o de agudão doce. Tá vendo? Vai, esse daqui, olha. Não, esse aqui não é agudão doce. Esse aqui é brigadeiro. Olha só, esse aqui é o de brigadeiro. Eu acho que isso aqui finalmente não vai ser amargo. Bora ver se ele é bom. Não é amargo, nem tem gosto de cachaça. Mas também tem gosto de brigadeiro. É gosto de chocolate mesmo. A não ser, sei lá, o meu brigadeiro. Tipo, se não tem gosto de meu brigadeiro. Mas enfim, bora pro próximo aqui. Bora ver qual é esse aqui. Eu acho que esse aqui sim é o de agudão doce. Bora ver aqui. Olha aqui, gente. Ele é aberto. Não é agudão doce? Gente. Ah não, esse aqui é de coco. Olha, esse aqui é aqui. Gente, que coisa. Ai, por quê? Quero ver por quê? Tudo tem gosto de cachaça aqui. Todos eles tem um gostinho meio acachaçado, sabe? Quem gosta de cachaça talvez adore, né? Mas é muito estranho. Ele é amargo, tipo, é muito estranho. Mas eu adorei esse aqui de coco. Ele é muito legal. E ele é um dos melhores que eu experimentei até agora. Mas, gente, agora vem a hora mais legal do vídeo. Que é esse daqui, que é o de agudão doce. É a primeira vez um agudão doce dentro de uma trufa. Por que eu pensei nisso? Eu poderia ter feito isso. Vendido uma trufa de agudão... Eu poderia fazer. Eu poderia fazer uma trufa de agudão doce de verdade. Olha só, gente. Que legal. Ele é rosinha. Mas bora ver se tem gosto meio de agudão doce. Não, tipo assim. É bom, gostoso e tal. Mas não tem gosto. Pera aí, agora que eu vou beber a aguinha. Porque eu quero experimentar isso aqui de novo. Porque eu senti gosto de agudão doce. E depois eu não senti mais. E agora a trufa de agudão doce. Realmente, gente. Isso tem gosto. Só que é um gosto meio fraquinho, sabe? Tipo assim, né? Um gosto forte, tal, não sei o que. Mas de fato, se eu fosse dar uma nota pra isso aqui. Seria nota... Nota 7. Porque tem gostinho assim de trufa, mas é de agudão doce. Mas é meio fraquinho, sabe? Eu acho que seria melhor se eu tivesse colocado um agudão doce de verdade aqui dentro. Seria bem incrível, né? Um agudão doce de verdade aqui dentro. Ai, gente, agora que vocês deram a cabeça, né? Uma trufa de agudão doce. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo experimentando as trufas do Cacau Show. Eu adorei. Tipo assim, eu gostei de todas aqui. De 0 a 10, eu adorei a nota 7. Porque é muito, muito legal. Mas de fato, tem chocolates melhores que a gente experimentar lá. Por isso, mas naquele vídeo que eu fiz, né? Experimentar um chocolate. Tem um monte de chocolate legal com a gente no aplicador aí. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.